Música Vai bater no bolo, bate no bolo no meu pingo A gente vai encajar em 5, no meu bolo, no meu pingo, no meu pingo, no meu pingo Eles estão me vendo aqui? Mais pro NE, tem uma Águila no NE, tá vendo? A Águila, Marcos, Max gole que tá mal, ele tá marcado aqui no main de mim, bate resiste, bate resiste Um bom bloco, fume, 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 bom bloco, bloco mesmo Lá no N, 5, 4, 3, 2, 1, tem um healer aqui, eu vou tocar ele Beleza? Depois do Kleber que vai ter 5 eu acho que acabou né? Ah, já dá falta 5, 4, 3, 2, 1, vou colocar todo mundo ouvindo O que é isso? Tudo... Mas aqui tem gauge, tá? Puxei descoése aqui com esse... Puxei em desenho... Cuidado aí que encherá! Eu acho que eles fazeram caos Ah morri! Puxei! Puxei! Puxei para esse dado! Puxei! Puxei para esse dado! Puxei! Puxei para esse dado! Puxei! 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 Continua puxando! A gente vai engajar lá no choco! 5, 4, 3, 2, 1 Lá no choco! Lá no choco! Só engaja no choco! Só engaja no choco! Pagou já! Cuidado aí! Rapita ele! Rapita ele! Rapita ele! Rapita o Navamex! Rapita o Navamex! Agora o bom giro! Todo mundo no flaco! Todo mundo no flaco! Todo mundo no flaco! Ficada a parede! Todo mundo no flaco! Todo mundo! Tem ruro! Tem ruro! Tem ruro! Tem ruro! Beleza! Calma! Continua puxando! Continua puxando o cu! Puxa! Puxa! É agora é hora de vencer! Continua puxando! Tem ruro na saída aí! Muito mal! O macaco está muito mal! O macaco está mal! Continua puxando! Tenga atrás! Língua! morreu, morreu, morreu Podem passar, pode passar pode passar por muita cautela Cuidado, cuidado, cuidado Bate disse, bate disse Deu, 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 deu Puxa, puxa, puxa Cadê? Vai nele, cadê? Vai nele, cadê? Cuidado Continua andando Continua andando Você vai... Retras, retras, retras Mas olha pra mim na frente Olha pra mim na frente se não morro, olha pra mim na frente se não morro Vindica que pra você tem a frente de você Sextrou? Sextrou ou não? Tenta matar ele, tenta matar ele Tenta matar ele, esse macaco, macaco no meio de nós Cuidado que separou a Zerg e não a metade Osílio Mas eles mataram o Rod Ah, Rod? Ah no NW, eles vão matar nem o NW, porque NW NW, pode, pode Vamos me atrás, vamos me atrás, vamos me atrás Vamos me atrás, vamos me atrás SW, SW, 5 Na SW Três, dois, um SW, SW, SW SW Estou mal no bolo, bate na SW Prepara a porta Puxa SW, estou muito mal Muito mal no N também, cara Bota, bota, bota cedo, bota cedo O Holyfunk vai entrar, cuidado, ele tá pelo minha O Holyfunk vai morrer a porta Muito mal no N, muito mal Bota cedo, bota cedo Estou pulando e você, Bota Muito mal no NW, muito mal no NW, você está me ouvindo? Muito mal, 5, 4, 3, 2, 1 NW, NW, puxiu todo mundo Puxa em todo mundo Puxa em todo mundo Puxa em todo mundo No Tchoke, no Tchoke, no Tchoke, no Tchoke Muito mal no Tchoke Muito mal no Tchoke, muito mal Eu vou engajar em 5 4, 3, 2, 1 NW, puxa NW, tem muito mal Mata atrás, mata na roca, você já morreu, entendeu? Tá, tá? A CIDADE NO BRASIL